Eduard Weevil sempre foi uma grande sombra de mistério, com o propósito do alto intitulado filho de Eduard Newgate, o Barba Branca. Finalmente parece que temos uma explicação para isso e mais ainda, como os poderes de Kuma funcionam e o segredo por trás das suas escolhas. Em uma das maiores reviravoltas de todo o Ampice, descobrimos o peso da alma e isto se conecta a tudo. Quero saber mais sobre esses mistérios, então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Vocês estão vendo o melhor capítulo da história do Ampice e eu tenho certeza que você vai terminar esse vídeo concordando comigo, porque esse capítulo tem tanta conexão, tem tanta explicação, obviamente que tem mais mistério. Dá mais mistérios do que entrega a resposta, mas sem dúvidas um dos melhores capítulos que eu li, porque minha mente está fervilhando, eu vou até reler depois esse capítulo novamente. Mas se você é novo no canal, aproveita para se inscrever aí se você gostar desse vídeo. Agora se você já é da pior geração, já sabe o que fazer. Para aquele likezão e agora com vocês todos sobre os segredos de Ampice 1072. Então vamos lá pior geração, vamos começar aqui com a nossa história de capa, que está muito importante, continua muito boa, porque ela vem se conectando diretamente com o presente da trama. Temos os integrantes dos médicos fazendo uma produção em massa de armas letais. Vemos o Queen preparando o vírus, o Judd fazendo sua lança e até o Caesar segurando o que parece ser uma Akuma no Mi. Vegapunk e aquela mulher misteriosa não aparecem nesta história de capa. Tudo aqui indica que parece que há algum tempo já se passou desde a última capa. A primeira que vemos os médicos reunidos, porque eles vestem outras roupas, o Queen já está um pouquinho mais gordinho. E a grande importância dessa cena é que temos o início dos projetos de cada um desses três. Coisas que vimos recentemente na história. O Judd usa essa mesma lança nos dias atuais. O Queen aprimorou mais e mais os seus vírus e o Caesar criou as Smiles. Detalhe que essa fruta que o Caesar está segurando aqui é bem preta, mas não é uma Akuma no Mi porque não tem as clássicas espirais. Então pode ser um projeto inicial do que viraria as Smiles. O interessante de saber sobre os Mads é a sua linha temporal em que essas coisas vêm acontecendo. Porque o incidente de God Valley foi há 38 anos atrás. E o Kaido escapou de Punk Hazard e criou a sua própria equipe há 33 anos. Então supondo que o Queen seja um dos primeiros a se juntar ao Kaido por conta da sua posição como uma calamidade, Isto significa que os Mads têm trabalhado juntos em um intervalo entre 38 e 33 anos. E isso nos dá muitas dicas preciosas. O Evil, claro, tem 35 anos, mas já vamos falar dessa fera mais à frente. Porém outro personagem que se encaixa muito bem nessa linha temporal que eu estava pensando é o Frank que tem 36 anos. Mas a sua conexão com os Mads só vai acontecer muito mais à frente na linha temporal. Mais precisamente há 10 anos atrás quando o Tom San é condenado. E o Frank ainda é chamado de Cut Flan. E nesse ponto ele é dado como morto ao tentar parar o trem que levava o seu mestre. Enquanto ele boiava no mar todo ferido, ele acaba encontrando um navio abandonado que curiosamente é muito semelhante ao navio dos Mads. E foi a partir daqui que o Frank começou a fazer os seus implantes cibernéticos. Ou seja, pode ser que o Frank basicamente já estava usando tecnologia abandonada dos Mads se esse for mesmo o seu navio. Isso está muito alinhado com o Frank. Porque o Frank quase morrendo pousa em um navio dos Mads abandonado. E não por acaso, após isso, o Kuma enviou o Frank para um laboratório de ciências abandonado também do Dr. Vegapunk lá no Timeskip. Eu acho muito legal essas conexões. Já o nosso capítulo começa com uma narração do diário de Vegapunk durante o período dos Mads. Temos uma fala curiosa de Vegapunk contando que mesmo que o mundo não aceite ele a vê como um ser humano real. Vegapunk diz que esse experimento é o primeiro passo para encontrar a paz. E qual a entrelinha nessa cena aqui, meus amigos? Quem aparece logo após todas essas falas? Sim, a Bonnie. Tem uma importância maior na Bonnie do que apenas resgatar o Kuma. E eu também já vou adicionar um pouco mais de pensamento sobre isso. Mas por enquanto, vemos que a Bonnie se transforma em criança e finge chorar para conseguir ganhar a simpatia, a atenção do Vegapunk e o atrair. E quando a Vegapunk chega bem perto da Bonnie, ela se transforma novamente. Só que agora em uma versão adulta, bem poderosa, utilizando um golpe chamado Distorção do Futuro. Onde parece que esses poderes da Bonnie podem fazê-la se transformar em diferentes variações do seu próprio futuro. Eu acho isso genial. É até comprovado que ela pode fazer isso quando vemos o que ela fez com o Luffy o transformando na sua versão onde um futuro deu completamente errado. Então a Bonnie acaba arrancando as idades do Doutor Vegapunk na forma de joias brilhantes. E ela então transforma o Doutor Vegapunk em uma criança, quase um bebê. Temos uma revelação maravilhosa aqui também sobre os poderes da Bonnie. Porque desde Shaboud sempre nos perguntamos sobre a potência desses poderes da Bonnie. Se tinham realmente uma duração infinita ou não, era limitado. Eu sempre achei que fosse limitado porque senão ela poderia criar imortais. Mas agora confirma que seus poderes, sim, tem um tempo limite em humanos. E isso enterra várias teorias como ser por isso que o governo mundial queria a Bonnie para usar os seus poderes no Gorosei para torná-los sempre jovens. Mas isso não funciona. E o Vegapunk diz que não pode contar a Bonnie o motivo pelo qual transformou o Kuma no que ele é hoje. Porque esse motivo vai causar uma grande dor na Bonnie. E é por isso que o Vegapunk até prometeu ao Kuma, seu grande amigo, que nunca contaria a verdade para ela. Que a decisão, inclusive, de perder a consciência do Kuma foi dele mesmo. E isto causa dor no Vegapunk até os dias atuais. A Bonnie se recusa a acreditar que o seu pai a deixaria para morrer. Ao mesmo tempo, também podemos ver o que está acontecendo lá no Porto Vermelho. O Kuma está tentando escalar a Red Line, mas acaba sendo abatido em uma cena para lá de triste pelos fuzileiros navais. O Kuma está copiando o mesmo movimento que aquele antigo robô fez. Já a Bonnie se vira e vê uma sala com uma pata de urso na porta, a qual o Vegapunk jura... Ele jura que não tem nada a ver com o Kuma, aquela patinha desenhada ali. E aqui vemos mais da extensão dos poderes da Bonnie que destrói a fechadura envelhecendo ela. E mostrando que essas habilidades são muito semelhantes às da Shinobu lá do país de Wano. Então o flashback de Vegapunk e Kuma se inicia com diversas revelações. Vegapunk diz ao Kuma que um certo cientista do West Blue acabou descobrindo que os humanos pesam 21 gramas a menos depois que eles morrem. Então 21 gramas é o peso da alma humana. Além dessa revelação incrível que inclusive em nosso mundo aqui tem estudos também sobre o peso da alma humana. A outra revelação que eu gostei é que todos esses anos eu pensei que aquelas orelhas faziam parte do chapéu do Kuma. Eu adoro os designs dos personagens do Odo. Eu não sei se essas orelhas tem a ver com a sua raça misteriosa ou se é somente como ele penteia o seu cabelo. Agora o peso da alma. Quem é o cientista que contou isso ao Dr. Vegapunk? Quase com certeza. Olha só, mais conexões surgindo foi o Dr. Rogbach porque ele é um cientista lá do West Blue. Honestamente eu não ficaria surpreso se ele tivesse algum tipo de conexão passageira com os Mads e com o quão insano eles parecem ser. Além disso, o Dr. Rogbach basicamente trabalha apenas com cadáveres. Então ele deve ter tudo isso documentado. Lembrem que Dr. Rogbach e o Moria inclusive pegaram o cadáver do Capitão John que fazia parte dos Piratas Rocks. O Vegapunk também acaba explicando mais das habilidades da Nikunikonomia, fruta da patinha do Kuma. Ele diz que o poder do Kuma transforma coisas intangíveis em algo tangível. Um exemplo simples, o Kuma pode transformar a dor, transformando os sinais nervosos em energia tangível que ele pode expulsar de um corpo. Então por extensão, Kuma também deve ser capaz de fazer o mesmo com a imaginação, com os pensamentos ou mesmo com as memórias e o algo. Temos muitas explicações aqui. A cena do Zoro recebendo a dor do Luffy é certamente a que deve vir na sua mente agora, mas não só isso. Eu creio que seja por conta desse poder do Kuma que ele sabia onde enviar cada um dos chapéus de palha durante o timeskip. Capitando o sinal nervoso e convertendo em energia tangível, o Kuma descobriu o que combinava perfeitamente com cada um dos chapéus de palha para que eles pudessem treinar e ficarem mais e mais poderosos. Outra coisa, o poder do Kuma transforma coisas intangíveis em coisas tangíveis. Desejos são intangíveis, mas as frutas são tangíveis. Eu estou querendo saber se o poder do Kuma é como o Dr. Vegapunk transferiu poderes de frutas para objetos. Porque isso faz muito sentido. Só vimos Zoans sendo transferidos e a explicação para isso seria a consciência do animal que iria permitir a sua transformação. Você precisa de um animal senciente que possa ouvir o comando de um humano. Um cachorro, um elefante e com isso ativar os poderes quando necessário. Então o Kuma pode ser a chave para dar as frutas do diabo objetos inanimados. Falei para vocês que minha cabeça ainda está fervendo com tanta informação. Mas bem, o Vegapunk quer que o Kuma tente então trazer à tona suas próprias memórias porque ele quer saber o peso e o tamanho de uma memória humana. O Kuma não quer fazer isso porque ele acha extremamente embaraçoso, mas o Vegapunk implora ao seu amigo pelo bem da ciência. De volta ao presente, vemos que sim, o Kuma realmente acabou tirando suas memórias e tornando em algo tangível. A Bonnie entra na sala com a pata do urso na porta e se depara com essa energia em forma de pata do seu pai. Ela caminha em direção a ele e olha só galera, Se o Kuma pode realmente deixar memórias desse jeito e se em Lovetail os piratas Roger acabaram tocando uma bolha de memórias de Joy Boy que acabou sendo extraída utilizando a Nick e o Nick no 1800 anos atrás. É por isso que todos riram? Sabemos que Nick tem essa capacidade de fazer todos rirem e eu estou achando todas essas informações simplesmente fascinantes. Pensem nas possibilidades de uso aqui no presente da história. O Kuma pode pegar e dar memórias ao mundo e esse é o maior trunfo dos revolucionários. Isso aqui pode ser a chave para começar a guerra final contra a Insama e o governo mundial porque o Kuma, Vegapunk e o Dragon podem transmitir as memórias do século perdido ao redor do mundo e fazer todo mundo se lembrar de quem foi Nick a Deus do Sol. Obviamente que temos toda essa empolgação, mas também temos essa parte triste porque temos uma revelação de porque o Kuma é tão robótico, inclusive quando ele surge. Porque ele na verdade perdeu a sua personalidade quando retirou as suas memórias. O Kuma já caminha para ser o personagem mais legal e trágico de toda a série de One Piece. Fechamos essa parte com a Bonnie querendo descobrir a real dor de Kuma e tenta tocar a patinha flutuante. Já no laboratório temos o Zoro versus Kaku que continua a luta. O Kaku está usando só a forma que parece ser desperta. É bem semelhante à do Rob Lute, mas o Zoro domina o Kaku completamente e o derruba no chão facilmente. Enquanto o Brook protege o Sunny de qualquer ataque que tentem fazer. E caramba galera, girafa desperta, estamos realmente no fim do jogo. Eu acho que é assim que as girafas eram antigamente. O Zorão, bruto como sempre, tancou dois e um coas. Então uma girafa não serve nem para aquecer os seus músculos. Só que de repente, acaba sendo revelado também que os quatro Serafins, eles chegaram ao laboratório apesar de não receberem nenhuma ordem. Ficamos sabendo que a personalidade de cada um desses Serafins permite que eles reajam e tomem decisões por conta própria para se adaptar à situação de batalha. Então eles vieram para o laboratório para ajudar a Cip Zero sozinho. Só que no entanto, isso não é bom para a Cip Zero, já que o Vegapunk está próximo e ainda tem autoridade superior a eles. Inclusive, Edson e Lilith correm para tentar recuperar os Serafins. O Sand e o Frank vão ajudar o Zoro e o Brook. E olha só, galera. É a segunda vez que vemos essa cadeia de comando dos Serafins sendo apresentada em um período tão curto de tempo. Eu acho que o Oddy quer preparar algum terreno para alguma coisa. Quem sabe um dos Gorocês, que é o topo de comando, apareça nessa ilha aqui e tome o comando dos Serafins. Seria algo bem reviravolta. Bom, o Luth ordena que o Serafim destrua o laboratório antes que o Vegapunk possa aparecer. E então os quatro Serafins começam a destruir o edifício juntos. No entanto, de repente, o pescoço de Kaku acaba sendo mordido por alguém. E o Kaku acaba adormecendo. Descobrimos que quem mordeu o Kaku é ninguém menos que Stussy, que agora tem asas e presas de vampiro. Sua verdadeira identidade acaba sendo revelada. Stussy é um clone de Miss Buckingham Stussy, um dos membros dos lendários Piratas Rocks. Stussy é o primeiro clone humano bem sucedido, criado pelos Mads. E ela acabou de fazer Kaku dormir e agora precisa que o Luth durma também. Uau! Vamos lá, você segura aí que tem muita informação acontecendo aqui. Acho que acertamos mais algumas teorias aí. Mas primeiro de tudo, olhem a genialidade do Oda, porque a Stussy quando foi apresentada lá em Holy Cake, acabou lhe sendo oferecido ali um suco feito pela Smoothie. Qual era o suco que a Stussy tomou? Suco de girafa. Isso é muito louco, né galera? Mas não só isso, Oda é um homem tão selvagem que ele apresenta a Stussy como a rainha do Distrito do Prazer lá em Holy Cake. Logo na sequência, um plot twist, ela é na verdade um agente da Cip Zero e agora, todo esse tempo depois, ela é revelada como um clone vampiro de um ex-membro dos Piratas Rocks. Essas reviravoltas são uma das muitas razões porque o One Piece é especial pra mim e é a série insuperável do momento. Qual fruta aqui deste tú, se você se pergunta? Considerando que os Cipis tem frutas de animais normais e simples, como o lobo, o leopardo, a girafa, deve muito bem ser a Batobatonomia, a fruta do morcego. Agora se for algo mítico, pode quem sabe ser a fruta da Sucubus. Acho que seria bem legal, mas eu estou mais inclinado aqui pra ser a fruta mais simples do morcego. Mas bem, a Stussy realmente parece ser uma agente tripla porque o Kaku, ele deveria ser o seu irmão de armas e logo no início aqui do arco de Egghead, ela já deixou ele voar de cara em um dos feixes de laser do Dr. Vegapunk. Eu acho que ela estava bem ciente de antemão desse sistema de segurança. E como uma agente tripla ligada ao submundo do crime, é possível que ela já estava planejando e sabotando muitas coisas há muito tempo. Porque, lembrem, foi ela que assassinou o Lufeld que estava lá na festa do chá da Big Mom enquanto ninguém estava assistindo. E o Lufeld é aquele que patrocinou os Mads no passado. Por fim, a Stussy, que é um clone de Miss Buckingham Stussy. Confesso que Stussy sendo um clone realmente foi inesperado pra mim. Seria aí Miss Buckingham a Miss Bakin, mãe do Evil? Com certeza né galera? Tem que ser né? Lembram que a velha Higurashi lá do País de Wana, aquela bruxa, ela tinha o poder de se transformar com a Kuma no Mi que pertence hoje ao Bon Clay. E literalmente se transformou em alguém que conhecemos muito bem, que se parece com o Chico, o Leão Dourado, jovem. E também em uma bela mulher que se parecia muito com a Miss Buckingham no passado. Já que ela foi insinuada como sendo membro dos Piratas Rocks, quando o Marco revelou que a Bakin estava no mesmo navio que o Barba Branca cerca de 40 anos atrás. Com o Bakin sendo confirmada como uma das Piratas Rocks, há realmente uma chance de que o Evil, sim, seja o verdadeiro filho do Barba Branca. Pelo menos em partes, eu estou bem inclinado que ele é o primeiro Seraphim, a primeira tentativa de um Seraphim, como eu já vinha dizendo pra vocês. Porque se ela é a mulher mostrada na última capa junto dos Mads, o Evil pode ser um clone confuso do Barba Branca. Algo que não deu certo. Lembrem que a Estusse é o primeiro clone perfeito. O Evil pode ser o clone com defeito. E com isso, o Evil poderia realmente ser um protótipo de Seraphim do Barba Branca. Ou simplesmente uma tentativa inicial de clonar em perfeição, mas que não deu nada certo. Temos aquela icônica fala do Kizaru, que acaba comparando o Evil com a força do jovem Edward Newgate. Que não dá pra descartar. E é um passo à frente a ideia de que o filho biológico aqui do Barba Branca está realmente caçando seus filhos adotivos. Então eu acho que Miss Bakkin foi sim o quinto membro dos Mads após a dissolução dos Rocks. E ela foi clonada em perfeição. Só que ela saiu dos Mads e não foi capaz de criar bons clones sem o Vegapunk. E isso bate perfeitamente com a linha temporal. Porque o Evil tem 35 anos. Talvez o Evil seja o clone do seu amado Barba Branca. Por não ter o amor correspondido. E ela fez o seu filho com Edward. E creio que é assim que a Stussy sabia sobre a ilha de Egghead. Ela nasceu nessa ilha. Outra coisa, isso significa que a Stussy foi quem o Vegapunk chamou pra pedir ajuda. É a pessoa misteriosa no telefone. Isso até faz muito sentido. Já que ela colocou o Kaku para dormir. E também quer derrubar o Lute agora. Porém, a pessoa misteriosa, ela fala em um dialeto japonês muito educado. É bem semelhante ao modo como o Fujitora conversa. E uma cena antes da ligação, a Stussy, ela estava com a Cip Zero. O que torna difícil ela atender um telefone. Porque quando o Vegapunk fez a ligação, a pessoa também estava se escondendo do governo mundial em Egghead. Então acho que não é a pessoa no telefone a Stussy. Pode ser uma outra pessoa nova. Isso só deixa os motivos da Stussy, obviamente, mais escuros se for o caso de porque ela derrubou o Kaku e quer fazer isso com o Lute. E com essas bombas, depois de tudo isso, eu começo a pensar que a Bonnie, galera, também é um clone que eles criaram. Especialmente porque o capítulo começa com essa fala do Vegapunk dizendo que mesmo que o mundo não aceite, ele a vê como um ser humano real. Pode ser a Stussy? Pode. Só que o Vegapunk disse que este experimento será o primeiro passo para a paz. E logo na sequência, nós vemos a Bonnie no chão. Não é exagero dizer então que a Bonnie, que conhecemos hoje, pode ser um clone da Bonnie original. que pode ou não ter morrido e, portanto, o Kuma pediu para o Vegapunk a clonar mudando sua memória para ela não saber que é um clone. Pois quando o Jinbei, inclusive, mencionou a infâmia do Kuma como um tirano, a Bonnie parecia ter muitas queixas legítimas com essa associação, como se ela não soubesse desse passado. Isto podem ser memórias que foram removidas dela. Temos aquele momento também em que ela se parece exatamente com a rainha do reino de Sorbet. Presumindo que essa rainha seria a esposa do Kuma também pode ser uma dica. Que pode estar indo aqui na direção de ela ser realmente um clone. Porque se o Evil é um clone do amado da Bakin, por que a Bonnie não poderia ser um clone perfeito da amada do Kuma? Então, eu acho que é um prenúncio e tanto. Ainda mais quando você pega que Stussy e Bonnie estão familiarizados com a ilha de Egghead. Fora que o narrador falar sobre clones e no próximo painel eles mostrarem Bonnie não pode ser por nada. E é isso, meus amigos. Esse capítulo, hein? Falei para vocês que ia surpreender no final porque tem muita conexão. Essa coisa do Frank é muito legal. O Dr. Hogbach é insano. Se a Bonnie for um clone, vai ser um baita de um plot twist. A dor do Kuma vai revelar muitas coisas. Miss Bakin sendo confirmada como uma dos Piratas Rocks. É bem legal, já tínhamos esse pensamento. A maior surpresa é Stussy sendo clone. Acho que ninguém chegou a pensar sobre isso. E o Evil, acertamos. Parece que ele é realmente o primeiro protótipo de um clone, de um ser afim. Você vai pegar aqui todos os Mads quando se separaram. Todas as criações deles são defeituosas. O Judge criou seus filhos defeituosos, com exceção do Sanji, que é seu único acerto. O Caesar com as Smiles. O Queen, que dispensa apresentação com os seus vírus. E temos a Miss Bakin, que pode entrar nesse mesmo barco. Que tentou fazer seus próprios experimentos, mas que foram uma falha. Tentando clonar Barba Branca. E conseguiu o Evil. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das informações. Compartilhem com seus amigos. Se você gostou, faz o quê? Deixa um like. Só assim que eu vou saber se você gostou ou não. Eu vou até a próxima. Falei por assistir. Fui. 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 Obrigado.